Olha aí, residencial Vale das Orquídeas, te dando a chance de viver num paraíso. É, aqui tá o lugar que você sempre sonhou, com muito verde, com ar puro, com espaço pra você criar bem os seus filhos, pra você aproveitar os finais de semana, suas férias, seus feriados. Eu até digo que pra você que trabalha em São Paulo, também é um prato cheio. Porque, olha, a gente tá uma hora e quinze de São Paulo pela Castelo Branco. O acesso é super tranquilo, dá pra você vir pra cá. E conta com a infraestrutura também da região de Sorocaba, não é? Totalmente, totalmente. Bom, vamos falar um pouquinho do loteamento, já tá pronto? Já tá pronto, tem duas campos de futebol, tem fora de tênis, tem churrasqueira, tem duas piscinas, sendo uma de duzentos metros quadrados, então imagina o que é aquilo lá, é um paraíso. E os lotes a partir de mil metros quadrados, ou seja, espaço pra você construir aquela casa maravilhosa, fazer o seu próprio lazer, não é? Gente, tem que aproveitar, e o preço tá muito especial. Ó, dezoito reais um metro quadrado à vista, ou? Vinte e três reais um metro quadrado à praça. Não dá pra perder essa chance, venha conhecer. Eles estão com o plantão, sábado, domingos e feriados, no quilômetro 101, no Castelinho da Pamonha, na Castelo Branco, tá? Não tem erro, Castelo Branco, quilômetro 101, Castelinho da Pamonha, sábado, domingo e feriado, esperando por você. De segunda a sexta, aqui em São Paulo, você pode dar uma ligadinha, o telefone é 36635153, no horário comercial. Não perca a chance de viver onde você sempre sonhou, aqui mesmo, Vale das Orquídeas, certo? Exato. Corra. Que é co...